Agora, vocês me respondem. Antes de começar qualquer vídeo, vocês me respondem. Vocês acham que a pessoa tem coragem de aparecer com essa cara no YouTube? A resposta é sim, gente. Olha isso, eu tô no YouTube com essa cara. Gente, seguinte, eu vou agora fazer um challenge. Desde que eu comecei a fazer muitos challenges pra vocês lá no Instagram. Tem muitas pessoas falando do Brusque, grava pro YouTube como você grava. Então eu vou gravar pra vocês um pouquinho hoje. Hoje eu vou inventar um challenge, né? Eu escolhi uma música pra fazer e eu vou fazer um challenge com essa música. Eu realmente, realmente espero que dê certo. Assim, gente, quando a gente faz essas coisas, a gente nunca sabe o resultado. Às vezes na nossa cabeça tá perfeitinho quando a gente vai editar, ficou uma porcaria. E às vezes a gente faz na louca e na hora de editar ficou perfeito. Então trabalhar com challenge é um pouquinho instável, sabe? Mas eu realmente espero que dê certo. Enfim, gente, ó, vou mostrar aqui pra vocês, tá bom? Ó, aqui é onde eu gravo, ó, gente. Eu uso uma ring light. Gente, tá tudo bagunçado? Não liga, porque na hora dos challenges, eu às vezes tenho que trocar de roupa rápido. Então, ó, fica tudo bagunçado. Mas, ó, eu uso uma ring light pra gravar os challenges. Aqui é onde eu coloco a câmera. Ali eu tenho a minha mesinha de maquiagem. Sento aqui. E aqui, gente, eu tava mostrando pra vocês lá nos stories. Pra quem me segue lá no Instagram sabe como que eu faço essa luzinha aqui. Ó, é tudo no improviso, gente. Aqui, ó, aqui é papel celofane, ó, papel celofane rosa. E daí aqui eu tenho um bocal, tudo no improviso, é tudo na gambiarra. Aqui eu tenho um bocal de softbox sobrando. Daí quando eu pego o papel celofane e coloco em cima, fica rosinha. E é isso, gente. Eu vou gravar agora pra vocês um pouquinho. Mas eu espero que vocês gostem desse vídeo mais vlogzinho pra mostrar pra vocês. Agora são umas 6 horas da tarde. Eu não sei quando que eu vou terminar esse challenge. Tem alguns que são bem rapidinhos, tem outros que demoram mais. Então é isso, gente. Bora lá agora gravar esse challenge. Eu realmente, realmente espero que dê certo, tá bom? Vou começar gravando pelo azul. O azul é mais fraquinho, mas vou gravar com ele. Gente, a câmera que eu uso é uma T5i e eu gravo ela assim, ó. Eu gravo ela de pé. Eu não gravo assim. Eu gravo ela de pé, assim, ó. Eu fico me vendo de pezinho. Aqui eu tô com todas as maquiagens à minha altura, né? À minha disposição. Que daí eu não preciso me mexer. Gente, pro corte, pra transição ficar perfeito, eu não posso me mexer. Por exemplo, ó. Uma transição eu faço aqui, ó. Daí depois eu me mexo, eu levanto, eu faço alguma coisa. Depois eu sinto mais na frente e faço de volta a transição. Não vai ficar perfeito. Porque uma eu fiz aqui e a outra eu fiz aqui, entendeu? Então, assim, se vocês querem se aventurar nesse mundo de challenge, senta e não levanta mais. Deixa tudo que você precisa perto de você, sabe? Na minha cadeira aqui eu tento não me mexer muito. Porque se eu me mexer, ó, o corte já não fica perfeito, entendeu? E é isso, gente, ó. Tem uma música do Furacão 2000. Pra quem me segue lá no Instagram sabe de tudo. Tem uma música lá do Furacão 2000 que eu adoro. Que é aquela. Dance, potranca. Dance com a emoção. Eu sou o Jonathan da Nova Geração. Eu acho essa música muito hilária, muito divertida. E eu procurei um challenge dessa música. E, surprise, não tinha. Então eu vou fazer com essa música. Vai ser assim, ó, gente. De segunda a sexta, estudo na escola. Eu acho que é assim a letra. Sá, sá, sábado e domingo eu solto pipa. Eu jogo, solto pipa e jogo bola. Acho que é isso. Eu já meio que decorei os passos que eu vou fazer. Eu espero que na transição dê certo. Enfim, gente. Depois vai ser o dance, potranca. Dance com a emoção. Daí nessa hora eu vou tentar virar a cabeça. Mas eu nunca fiz essa transição. Então eu realmente espero que dê certo. Depois eu vou puxar. Eu vestido de Jonathan. Eu sou o Jonathan da Nova Geração. Daí quando eu puxar de volta pra baixo, eu já estarei toda produzida. Vamos ver se vai dar certo, gente. Lembrando que o resultado eu vou postar lá no Instagram pra vocês verem, tá? Então eu vou deixar vocês ali paradinhos. E bora gravar. Gente, já estou aqui pra gravar. Eu pensei em colocar o celular mais longe. Mas além do microfone do iPhone não ser muito bom. Quando eu sentar, eu não posso mais levantar. Então se eu levantasse depois pra desligar o celular, eu já ia sair do lugar. Então eu não posso. Eu preciso deixar o celular pertinho, ó. Coloquei aqui, prendi meu cabelo. Porque se você fizer esse challenge de cabelo solto, não dá certo. Por exemplo, porque às vezes você faz uma transição e teu cabelo tá assim. Daí na outra transição, teu cabelo tá assim. Daí na outra transição, teu cabelo tá assim. E daí nos cortes vai ficando tudo errado. Então ó, coloco o cabelo tudo pra trás. Eu que tenho franja, preciso disso. Então ó, eu coloco tudo pra trás aqui ó, pro nos cortes... Ficar perfeitinho, tá bom? Então é isso, ó. Já tô aqui com a música no notebook. Daí agora eu vou começar a gravar. Gente, eu não faço só uma vez e já vou pra próxima. Eu tenho que ficar fazendo muitas vezes pra na hora da edição ver qual que é o melhor take. Volta. Volta. Eu faço no mínimo umas 5 vezes cada um, gente. Daí nessa eu vou fazendo. Gente, enfim. Eu acho que é muito melhor eu fazer no celular. Então eu vou precisar do celular. Mas daí depois que eu terminar, ou no meio, eu vou gravando um pouquinho dos takes pra vocês, tá bom? Então, calma aí. E gente, terminei. Agora são 10 pras 10. Eu tô gravando com o celular, por isso que eu não posso mostrar. Mas eu terminei. Daí nessa vocês falam... Então, Bruce, que você terminou? Terminei a primeira parte. A primeira parte eu terminei, né? A parte com o fundo verde, com a maquiagem verde. Mas ainda tem outra parte que eu vou fazer amanhã. Porque agora, no final do dia, eu começo a ficar com o olho vermelho, sabe? Eu começo a ficar com cara de cansada. E não é legal aparecer nesses challenges com cara de cansada, sabe? Então, eu vou... Por hoje eu já terminei. E daí amanhã eu vou fazer a segunda parte. E é isso, ó, gente. A minha maquiagem verde ficou assim. Ficou bem simples. Eu quero começar a treinar mais umas maquiagens artísticas, com glitter, esse tipo de coisa. Mas é isso, gente. Agora eu vou tirar esse reboco. Vou jantar porque eu tô com fome. E amanhã eu volto pra gente conversar. Gente, é dia seguinte. Terminei já de gravar tudo. E agora eu já estou na edição. Eu já terminei tudo. Eu quero mostrar pra vocês como é mais ou menos a edição que eu faço. Eu sei que tem muitas pessoas que têm dúvidas em relação a como eu edito. Tem muitas pessoas que falam, Ah, do Brusque, qual aplicativo de celular você usa pra editar? Não, gente. Eu edito pelo PC, eu edito pelo computador. E eu vou mostrar pra vocês aqui como que é a edição. Gente, aqui tá o computador. Tá tudo. Daí eu já editei aqui, ó. Ó, gente, cada corte que eu faço, ó, é exatamente, ó, que eu tô fazendo aqui, ó. E daí exatamente na hora que eu encosto é o corte. Daí fica assim, ó. Entendeu? Isso daqui é cada corte. Daí deixa eu mostrar pra vocês. Essa parte que é o perrengue. Ó. Essa parte que é o mais difícil. Ó, gente. Esse daqui é o passinho do exorcista. Eu brinco que esse é o passinho do exorcista. Gente, pra mim fazer esse efeito aqui, ó. Tipo a emoção. A cabeça girando. É fácil. Aqui, ó. Eu tô com a camiseta virada pra frente. E aqui eu coloco a camiseta virada pra trás. Com o colarzinho. Entendeu? Só que, na verdade, eu só, tipo, virei ela, assim, sabe? Ó. Daí dá a impressão. Mas eu só tô, tipo, de cabelo. Ó. Eu só coloquei a camiseta pra frente, assim, sabe? É bem fácil, na verdade, esse truque. Gente, agora, em relação à edição, o que é pesado que vocês normalmente me perguntam é aqui, ó. Olha a edição. Ó. Gente, esse efeito aqui, que só muda o rosto, ó. Na verdade, eu gravo tudo isso sem nenhuma maquiagem, ó. Na verdade, eu tô gravando assim, ó. Sem nenhuma maquiagem. E daí, eu vou tirando foto de cada pedacinho da maquiagem e eu vou colocando aqui em cima. E a edição vai ficando desse jeito, ó. Entendeu? É bem difícil, sim. É bem complicado pra editar só essa parte. Só essa partezinha aqui, ó. Pra editar só essa parte. E eu levei de duas a três horas. Daí é isso, gente. O videozinho daí no final. Se vocês querem ver o resultado final deste challenge, já está lá no meu Instagram. Então, bora conferir. Gente, é isso. Eu realmente espero que vocês tenham entendido, mais ou menos, como que é. A edição é complicadinha. A gravação é complicadinha. Mas, no final, tudo dá certo. Esse foi o primeiro challenge que eu fiz. E eu espero que vocês gostem. Tá lá no meu Instagram. É só conferir. Qualquer coisa, coloquem. Vim do YouTube pra mim ver quem tá acompanhando daqui, né. E foi pra lá. Enfim, gente. É isso. Eu realmente espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, clica no gostei. Porque sempre me ajuda muito. E eu tô esperando vocês lá no Instagram, tá? Mil beijinhos. Tchau.